E aí, Cacá! Beleza, mano? Há quanto tempo, hein, cara? Beleza, Juninho? Tudo bem? Sensacional esse set aí, hein? Esse é o programa BPM, galera, todos os sábados, como vocês já sabem aí. Olha só, agradecendo aí essa presença ilustre aqui. Grande Cacá Barone, lá do Love Story. Cara, set sensacional. Tocou o que aí pra gente? Aê, Juninho. Alô, galera do canal DJ, galera do BPM. Obrigado aí pelo convite. Demorou, né? É, demorou, já que eu vou... Demorou, demorou. A gente tentou aí há muito tempo, mas sempre pintava alguma coisa e não dava pra gente vir. Já umas três vezes já convidei o cara aqui. O cara falando assim, ó, Juninho, tem previsto, não tem como. Enquanto isso, né, a gente vai deixando passar o tempo, mas eu falei, calma que ele ainda vai chegar junto aqui com a gente. Chegou. Graças a Deus, tamo aí junto. Essa é uma família, a gente se conhece há muitos anos já, né? Muitos anos. Toda essa família aqui, a galera aí, o Fabio Sam, Bonnie Oliver e muito mais aí. Agradeço aí pela presença, agradeço aí pela oportunidade de estar apresentando um set bacana aí. Fabio Sam, eu vou te mandando um abraço aí, ó. Grande Fabio Sam. Valeu, Fabinho. Valeu. Valeu, Fabinho. Grande Kleber Barre também, toda a galera que tá aí no chat aí. Idealzinho aqui, dando um toque aqui. Realmente aí, mandando as mensagens aí pra galera. Kaká, set espetacular. Meu, fala um pouquinho aí dos seus projetos. Fala aí um pouquinho onde você tá tocando. Pra galera aí, mostra... Aliás, manda seus contatos e muito mais, né? Galera, de terça a sábado, a partir da meia-noite, a casa abre meia-noite. Estou lá no Love Story, juntamente com o Juninho, o Clécio e o Léo Marinho aí, fazendo a festa aí toda. De terça a sábado, a partir da meia-noite. Juninho LS, né? É, Juninho LS, porque aqui tem o Juninho JJ. O Luquezi tá aqui com a gente também. Então, eu tô lá de terça a sábado. Essa equipe aí, grande aí, esses quatro DJs aí, formidáveis aí. Eu despeço o comentário, eu não posso falar, porque sou suspeito de falar. Sensacional. Clécio, Juninho LS, né? O Léo Marinho, os caras do Love Story é sem palavras. Parabéns a todos vocês lá. Vocês fazem uma festa maravilhosa, com certeza. E de terça a sábado, estamos lá. E de quinta a domingo também, a partir das seis da manhã, estamos lá no Projeto Executivo Clube. O Apter aí começa às seis da manhã, vai até às duas da tarde aí, de quinta a domingo. Aguardamos a presença de vocês lá também, né? Eu vim aqui, agora faltam vocês, né? Vamos lá sim, vamos lá sim. Olha só, o Nenê também lá do Arena DJs aí, retransmitindo aí o nosso programa. Nenê, nosso muito obrigado aí também pra você, viu cara? Valeu mesmo, hein? Bom, esse é o Kaká então aí, Barone. Com certeza, lá do Love Story. Roberto, por gentileza, vem aqui também. Abaixa aí, isso, abaixa. Mudou tudo aqui agora. Agora nós estamos aqui agora do lado oposto. E aí, beleza? Boa noite, Robertão. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Agora tá diferente aqui o estúdio, né? Os caras mudam aqui, as câmeras a gente tem que se adaptar. E vamos que vamos. É isso aí, produção. E é isso aí. A gente vamos sim, Kaká, lá no executivo. Vamos marcar de lá. Até porque eu nunca fui. Vou sempre no Love Story, mas no executivo eu nunca fui. Só marcar, só chamar a gente. O Juninho já foi, já. Ele já foi. Então assim, galera, agradeço pela oportunidade mesmo. De coração. Marcar outras vezes aí, agora sem imprevisto. Mas agradeço mesmo pela oportunidade. Tentei fazer o melhor aí, tocar um pouco de técnico, o G-House aí pra galera aí. Um som mais fino. Ah, arrebentou, arrebentou. Valeu mesmo pela ajuda. Sete fantástico aí. Parabéns. Seja bem-vindo sempre. Quem quiser voltar, é só dar um toque lá. A gente se fala sempre, então. Se dá um toque. Volta pra cá, vem gravar mais um. Normalmente quem vem uma vez, volta várias aqui. Tem que ser com um ano antes. Tem que marcar hoje e ir pro ano que vem. Isso é bom, isso é bom. Sinal que é muito trabalho, né, Cacá? Graças a Deus. Com certeza, né, cara? O Clécio já veio aqui. O Léo Marinho já veio aqui. Agora falta o nosso parceiro, né? É, o Juninho LS. LS, isso. O grande Juninho lá do Love Story. Beleza. Tá certo? Então, volta a vocês, Juninho. Vem aqui participar aqui do BPM. Vem aqui fazer aquele set espetacular. Beleza? Esse é o programa BPM, galera. Vamos dar um giro rapidinho nos nossos comerciais. Na sequência... Juninho, JJ. E Luquez. E o Luquez? Não vai. Luquez é o último. Tchau, tchau, galera. Valeu, valeu. Uhul.